Fala galera, eu sou Eduardo Martinez, guitarista da Bandangar. Eu sou Rafael Siqueira, guitarista do It's All Red. Estamos aqui no estúdio Companhia Independente de Áudio em Porto Alegre para gravar esse vídeo especialmente para vocês, leitores da Guitar Player. Vamos lá? Vamos lá. Vamos trabalhar. As guitarras que eu toco são todas de Axon, mas na hora do som acústico eu uso o violão Stakamini e hoje eu vou mostrar para vocês o som desse violão clássico Iradê valvulado, que pode ser pulgado e amplificado sem nenhuma perda. Vamos conferir? Força o